Força de um coração, o destino é engraçado, ele prega peças em nossas vidas que jamais serão esquecidas. O mundo é igual uma roda moinho que vai girando, transformando noites em dias, qual nó que não conseguimos desatar. A lição da vida numera nossa página, começando pelo amor, virando para a paixão, para terminar com uma dor. Aproveite enquanto está vivo para poder cumprir sua missão. Siga em busca da felicidade sem um sonho de ilusão. Um dia você vai se esquecer daquele que se diz amar, que para você pôs tudo a perder. Estamos aqui de passagem para viver sem vaidade, assim disse o coração sem rancor, que devemos buscar a felicidade para se ter um grande amor.